Adaptador HDMI para Play 2, R$ 50. Adaptador de controle para o 64, R$ 220. Everdrive de Game Gear, R$ 450. Everdrive de Master, R$ 300. Everdrive de Super Nintendo, R$ 300. Máscara do Dizon Red 2. Navinhas, aqui está R$ 2.300. Fala um preço aí para esse aqui. Do vídeo você fala o bolo da hora. R$ 2.000. Puta, que calma isso? Quanto que está? R$ 2.000? Quanto que é isso aí? R$ 2.300. R$ 2.300? Vai, Jay, fala um preço para você. R$ 1.200. Caralho, caralho. É melhor que eu, mano. Eu ia dar um pó e meio. Opa, parado. E o camarada falou, vindo para R$ 1.300. Eu vou além. O DJ R falou, R$ 1.200. Vamos superar esse precativo aí. Parabéns, mano. R$ 1.200. É R$ 2.300. R$ 1.200. Eu não fui bem-vindo ainda. Eu vou fudir. É sério que por R$ 1.200 vocês não compraram? Vocês se fuderam. Eu paguei R$ 1.500 nisso aqui. Vocês estão me brincando. Aí, aí. A gente dá R$ 1.000 pincos, os caras querem ainda. É o que? Caralho. R$ 1.200 não pincos. Pronto, é essa. Vamos lá. Caralho. Recoma de mim, depois. Eu chamo aí o mais. Celo. É um cabalho, mas eu vou te chamar. É. Gente, se foda. Fica aí. Pelo amor de Deus. É. A galera falou. Cara, só vai levar esse por R$ 1.300. Beleza. É. Call of Duty Ghost. Esse aqui é aquele que vem a lanterna. Certo? Aqui está R$ 350. Fala um preço, Tira. Vai. Vai. Vai lá. Depois tem o meu. Chama aí. R$ 200. R$ 200. Cadê o nome? Sobrenome? Ah, está ali. Bruno Baroni. Quem é Bruno? O que é Bruno Baroni? Bruno Baroni. Galera, vamos honrar o Barulho. Não, se não honrou isso aí, é bloco na hora. É. A gente está aqui, mano. Não prestar. E aí, depois de sexta-feira, a balanterna vai ver. Ó. É um Mortal Kombat. Bonito. De R$ 1.400. Fala o número aí, Yasmin. R$ 1.400. R$ 1.400. É um pouquinho de risco, cara. R$ 800 conto. Ah, aí se ninguém quiser. É mesmo, louco. Eu vou dar o nome. É. 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 Vocês estão perdendo. Obrigado, Jay. Valeu. Valeu. Ó. Essa aqui é a edição aí de algum Call of Duty, sei lá qual. 200 pau também. Dead Rising 2. Esse daqui, ó. É aquele que vem o... É a maleta de poker. A maleta de poker. Cara, uma maleta de poker já é escuro. O preço dela é R$ 750, tá? 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 R$ 750. R$ 500, tá? É. Pandorinha. R$ 1.700. Ele é R$ 1.700. Fala o número, Shira. R$ 1.700? R$ 1.700? R$ 1.700. R$ 1.700? R$ 1.700. R$ 1.700. R$ 1.700. R$ 1.700. R$ 1.700. R$ 1.700. Boa, Jô. Tá lacrado. Beleza? Tá lacrado. O Hot Dogs tá lacrado, tá? Esse aqui eu peguei muito caro. Ele tem mais de dois anos na loja. Ele é R$ 3.750. Mas eu sei que ele tá bem caro. Fala o número, Jair. Ó, vou lá. Pra superar a expectativa, hein? Um baralho e meio. Um e meio. É mentira. Não era isso? Caralho, é R$ 3.750, seu filho da puta. Mano, ninguém quis. Ninguém quis. Ninguém quis. Um e meio. Ninguém quis, é tchau. É lacrado. Duas que é o Jô... Mano, soltei duas bordas. Ninguém quis guardas, mano. Saiu, saiu. Saiu pra quem? Quem for? Ô, Bucalú, viado. Acho que não foi antes do Marco. Não, foi antes do Marco Santos. De R$ 1.400? Chama aqui. Fala você, Navinha. R$ 900. R$ 900 conto. É um Conor Saga. E esse aqui é o japonês. Pra quem coleciona, sabe qual a treta. Taiko sem o jogo. Sem o jogo. Sem o jogo. Ô, Tabata. Chega aí. Ajuda nós aqui, rapidão. Isso aqui custa R$ 600 conto. Você vai dar um desconto agora que você quiser. O valor que você falar é o valor que eu vou vender. Fala um número. Pode falar o valor que você quiser. Gente, é uma responsabilidade. Não precisa ter medo. Qualquer valor. Não sabe dar desconto. Vem, Clareta. Vai, Areta. Custa R$ 600 conto. O que você quiser. O valor que você quiser. R$ 300 conto, chat. É um Taiko zerado. Já era. Ramon. Boa. Ele ia descontar nos pudim. Ele ia descontar nos pudim. Pera. Esse aqui. Ó. Zeldinha Collectors Edition. Peraí. Deixa eu escolher alguém. Tiozão, fala o número. Ó. Peraí. Cinco mil. Tiozão, fala o número. R$ 1,800. Caralho. R$ 1,800. R$ 1,800. Cadê o Jeffinho nessa hora? Cadê o... R$ 1,800. Cadê os corpos? Caralho. Super bom. Eu sei que o cara conseguiu. Clever Souza, pediu antes. Fala aí. Confirma se é pra você ou não. Na moral. Guilty Gear do Play 4. Falta só o chaveiro. Beleza? O que eu etiquetei aqui, ó. R$ 650. Já tá barato. Eu vou fazer R$ 500. R$ 500. R$ 500. O Mura vai ficar com essa porra. Já tô avisando. A única chance vocês pegarem é hoje. Zazinho. Mumu Edition. Zazinho. Vai, Mumu. Tá na live. Vai, Mumu. 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 Vai, Muracan. Tá na hora de brilhar. Olha o que eu vou fazer aqui. Ele ainda tá dentro do metrô, coitado. De R$ 1,5. Mano, isso tá chegando na loja hoje. De R$ 1,5 por R$ 1,200. É claro o que eu vou fazer aqui. Betrôs. Obrigado.